Sejam todos bem-vindos a mais um Força Tarefa, pra você aí de casa que não conhece o Força Tarefa, é um programa no qual eu, o Kep e vocês aí do chat, nós três juntos, fazemos uma entrevista, um bate-papo bacana, sempre com um convidado diferente, antes de passar a bola pro Kepão, eu já vou apresentar o convidado da vez que tá na tela, o grande Uguizord, jogador da Team One, classificado para as finais do Brasileirão, tudo tranquilo, Uguizord? Boa tarde, Kepão, boa tarde, Guizão, boa tarde, leve, boa tarde, seu geral aí. Agora sim, agora pode ir. Agora posso falar, fala Uguizord, fala Guizão, fala a plateia aí que está sempre presente, né, muito obrigado a todos, sempre a presença, lembrando a todos que esse programa é feito com a presença de eu, Uguizão, mas principalmente você que vai mandar as perguntas, vai tirar a sua dúvida e também mandar aquela mensagem de apoio aí pro Uguizord. Tinha uma classificada ontem, parabéns, Uguizord. Parabéns, com certeza. Tinha a possibilidade de ficar fora, mas não aconteceu. É, mas vamos guardar esse tópico que isso aí vai ser o alvo da nossa conversa. Primeiro, eu queria pedir pro Uguizord se apresentar pra galera, pra um público que ainda não conhece ele, né, falar de onde ele vem, quantos anos, como chegou aonde está hoje em dia jogando Rainbow Six pela equipe da Team One. Bom, primeiramente, boa tarde novamente. Eu comecei a jogar, foi muito aleatório. Meu nome é Vítor, eu sou do Uguizord, tenho 19 anos, né, pra não apresentar aí. Mas eu comecei a jogar muito por acaso. Eu comprei um PC na época, eu jogava só no PS4. E o PC veio com a placa de vídeo lá, e tava com promoção. E eu ganhei vários, podia escolher um jogo pra baixar. Aí eu baixei o R6, só que ficou muito tempo parado no meu PC. Tipo, eu nem ligava, puxava o jogo zoado e tal. Aí, depois de um tempo, eu decidi jogar, já que era de graça, e... Acabou que eu gostei, comecei a me interessar, comecei a jogar muito a Ranked, e conheci um pessoal do competitivo dentro da Ranked. Foi o Leap e o Cyber. E eles me chamaram pra fazer o teste no time lá, né, pro time do Black também, que era a Imitz. E eu acabei passando, e daí foi só pra PL. Aí sim, famosa profissão por acidente, né, Kepp? A vida aconteceu, caiu de paraquedas. É, de paraquedas no mundo. Virou profissional do jogo, sensacional, muito bacana. E aquela pergunta clichêzinha, né, que eu gosto sempre de fazer, porque eu acho que a gente sempre serve de exemplo para outras pessoas. E seus pais, qual a visão que eles têm em relação a isso, a você ser jogador profissional de videogame, né? Na visão das pessoas com mais idade, é isso que se resume, né? É, no início foi meio difícil, sempre é, eu acho, né, pra todo mundo que tá no cenário. É, a minha mãe e meu pai me apoiam muito, os avós, todo mundo me apoia bastante agora que eu faço, mas no começo eu fazia faculdade, então peguei uma bolsa de 100% na faculdade que eu queria. Fiquei seis meses pra fazer o cursinho e tal, e aí eu entrei na faculdade, passou acho que dois, três meses, aí a gente ia começar a PL, porque a gente passou, e eu tive que conversar com a minha mãe, falar que eu queria trancar, porque não ia dar, ia ter que ir pra GH e tal. Aí foi um baque pra ela, mas ela aceitou, acabou aceitando e tô aí agora. Mas a gente sempre fala isso, né, Guizão? Pra você, assim, você que falou que caiu sem querer no mundo do competitivo, né? Você, realmente, quando você iniciou a jogar, era simplesmente forfã. A partir de qual momento que você sentiu realmente que poderia virar uma profissão, poderia ser o seu sonho prosseguir nessa carreira? Cara, eu, antes de jogar R6, que eu peguei de graça e tal, eu tinha um PC, era muito zoado, mas eu jogava PB. E eu cheguei a jogar em alguns times de PB e tal, mas nunca fui muito, muito profissional. Eu sempre fui forfã, eu tava no time da galera que era profissional e tal, mas eu não jogava direito, montava umas lines e tal, era mais brincadeira mesmo. E aí, quando eu fui pra R6, eu tava numa ranked com um pessoal muito aleatório, que até hoje eu conheço rapaziada, tem um grupo com eles, da antiga, que eles me chamaram, falaram, vamos jogar, vamos montar uma PT e vamos ficar jogando ranked. A gente montou a PT e ficou jogando ranked, aí a gente ficava usando a mesa do... da Ubisoft lá pra montar umas táticas, ficar usando na ranked, era mó tryhard, mas era legal. E aí, tipo, isso tudo foi desenrolando e foi fazendo com que eu me interessasse no competitivo. Eu já assistia a Elite Six na época também, foi a segunda CIS, na época que o Annyk jogava na La Máfia, era muito antigo. E eu me interessei, vi que algum dia eu podia jogar, talvez, lá. Fui treinando, treinando, uma hora... uma hora fui. Tema agora brasileirão, é o seguinte, vamos começar dos princípios. Quando começou o brasileirão, como é que estava a equipe de vocês? Qual que era o foco? Vocês achavam que vocês conseguiriam estar entre os quatro? Qual era a ideia no início do campeonato dessa season do brasileirão? Cara, como o time foi montado no início dessa temporada, a gente tinha em mente, pelo menos, conseguir o top 4, que a Encore, que era do Pânico, do Blacks, eles eram top 4 no brasileirão e na Pro League. Então, a gente não queria ficar pelo menos no quinto, a gente queria manter o nível que eles estavam, já que o time se mudou, era para mudar para melhor. E a gente treinou em mente em ser os quatro melhores. Então, acho que o objetivo foi atingido. Mas, assim, né, a gente sabe que a história da equipe da Team 1, depois, aí, na Pro League, vocês disputaram ponto a ponto, ali, a vaga, né, com a equipe da League, foi um jogo sensacional, cara. Até hoje eu revejo, foi um absurdo, foi resolvido no overtime. Naquele momento, você falou, cara, nosso time realmente tem, dá para disputar, dá para bater de frente a frente contra esses melhores times do Brasil? Ou você já tinha essa convicção? Era um pouco mais, já que meio que em mente que vocês conseguiriam fazer frente? No jogo, é que jogo a jogo, treino a treino, né, mas a gente vinha fazendo uma semana muito intensiva de treino, até agradecer ao pessoal da Faze, que treinou com a gente, acho que umas duas semanas, todo dia, final de semana, tudo, e acho que foi a semana que eu mais treinei na minha vida para esse jogo, com todo mundo aqui, eu acho, foi muito absurdo, e muito intenso também, e acho que a gente começou a ter uma noção de que as coisas estavam encaixando a partir do momento que a gente conseguiu ler algumas coisas da Faze, tentar conterar e tal, e a gente fazia uns treinos com outros times e sentia uma facilidade maior, e eu falei, acho que a gente está pronto, a gente vai conseguir jogar com a Lixi igual para igual, e a gente conseguiu, mas é muito triste sair com a derrota por um round, dois mapas, e a gente abriu match point nos dois mapas, então... E falando um pouco mais dessa partida também, vocês tiraram dali uma motivação ou vocês ficaram, acabaram chateados? Porque muita coisa se fala a respeito de quando você perde, mas perde por detalhes, às vezes você tem uma frustração por ter chegado tão perto, mas ao mesmo tempo você tem a alegria de ter conseguido chegar tão perto, qual foi o... você acha que a sensação que ficou depois? Ficou uma sensação boa ou amarga por ter sido perto? Pra mim, na hora, eu fiquei muito abalado, eu saí da sala de treino, subi para o quarto, eu fiquei muito puto, eu botei fone, os moleque também, ninguém conversava direito, foi uma sensação ruim, mas de que a gente conseguiu bater de frente com o campeão mundial, então, depois, a gente pensando melhor, a gente entendeu mais ou menos a situação, mas na hora ali, fiquei abaladão, o moleque foi conversar comigo, o moleque foi na sala de treino, então, sei lá, os moleques me sentiram muito, eu acho que eu me senti bastante. E agora sim, falando de ontem, surpresas, eu acho que poucas pessoas imaginariam o resultado que aconteceu ontem, pelo menos da maneira que foi, não falo só da partida de vocês, eu acho que das duas partidas, algo realmente surpreendente, mas falando da vitória de vocês, começou equilibrado, mas depois vocês deslancharam, jogaram muito bem parabéns, mais uma vez, conseguiram garantir a vitória que era importantíssima, sobre uma Red Canary que só queria realmente prejudicar, mas complicar a vida de vocês, já que para eles não mudava muita coisa. Fala um pouquinho para a gente, como é que foi essa parte de ontem? Teve algum porquê que deslanchou tão bem? Foi a confiança ou nada a ver? Cara, eu acho que no meio da partida a gente começou a embalar. a gente foi para ganhar, óbvio, a gente não queria depender de resultados de outros times, depender de outras coisas, acho que nenhum time gosta disso, a gente precisava depender de outro jogo para classificar ou para se manter em algum campeonato. Então a gente foi em mente que queria vitória. Teve uma falha no ban lá e tal, mas a gente conseguiu se redimir. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Falha no ban? Conta para a gente isso aí. É que assim, a gente tem o coach e eu conversei com o coach antes do jogo e tal e ele passou os ban. Só que a gente sabia que a Red Canis tinha muito forte a fronteira, então tipo, a gente deixou, eu deixei passar, na verdade, foi uma falha minha, os moleques ficaram, caralho, você é burro e tal, mas na hora do jogo ali a gente conseguiu encaixar o jogo, acho que isso não abalou a gente não. Cara, mas eu acho até interessante porque a fronteira, principalmente você, todo mundo fala, fala, meu, é o mapa que você consegue realizar os piques externas muito fácil, né? E no comecinho do jogo vocês tomaram uma pique externa do Mega e depois disso eu queria saber de vocês mesmo. Falou, meu, fique esperto com o Mega, se ele vai tentar lá, tanto é que vocês alteraram os próximos dois, três rounds, cara, que o Mega tentou fazer alguma coisa mais agressiva. Tinha em mente já essa tática ou foi mais assim mesmo vamos esperar eles dar a cara e pegar eles? Eu acho que o Koget que vai jogar com a Red Cairns ou que vai jogar contra o Mega dependendo do time que ele esteja vai ter que marcar, vai ter que fazer uma marcação de pique ou costas. Ele é jogador muito agressivo. Tipo, depois do primeiro, eu entrei no primeiro round e em mente que isso ia acontecer. Então eu fiz o domínio do PC ali, deitei de lá e na hora que eu joguei o drone eu ouvi alguém vindo pra cima de mim. Eu saí do drone e ele já tava em cima de mim e já me matou. Aí eu falei que depois desse round ia ser só a marcação e eu ia pegar de todos os homens. Não é possível que eu vou tomar pique toda hora pra ele. e ele continuou lá tentando. Aí no outro round eu tomei outro pique tipo, eu tava marcando costas ela entrou me rasgou batou todo mundo de costas. Acho que era você que tava no rapel e puxou ele não acertou inteiro aí você voltou e pegou você pegou de cima pra baixo, né? É, foi. Antes desse round aí ela me matou no PC os moleques falam mas você não pode morrer marcando costas. Eu falei não posso morrer se eu morrer eu vou ser linchado aqui dentro já errei o ban. E você que cada um tido. Fudeu, vou tomar kik, velho. Mas aí depois deu tudo certo eu fiz a marcação individual nele com o drone e deu certo. Tá bom, consegui não vencer tiraram aquela pressão dos ombros classificação tá garantida conversaram alguma coisa ou ontem foi só comemoração já pensando porque agora é claro é muito importante mas está distante ainda as finais do Brasileirão qual que é o foco agora de vocês? Agora o foco é Pro League sem dúvida e esperar o qualifier do Major também que a gente tá ansioso mas foco total pra Pro League agora a gente já tava treinando no formato da Pro League acho que a gente conseguiu entrar nesse jogo com o Brasileirão que a Red não mudou muita coisa a gente jogou com eles na Pro League fronteira e a gente perdeu fronteira pra eles na Pro League 6x5 no Overtime foi um dos primeiros jogos e o ataque deles em si não mudou eles focam uma área do mapa que a gente já esperava que eles fossem focar então aí eu falei pros moleque virar toda defesa pra aquele lado todo mundo prestar atenção tentar tirar o máximo de informação quebrar no drone e tal e deu certo mas o foco é PL agora agora sim agora sim um pouco ainda do joguinho de ontem antes da partida da Team One rolou o jogo da Liquid contra E todos se apontavam pra equipe da Liquid eles abriram 5x2 no placar e foi daí que rolou aquele reviravolta inteiro se a equipe da EA classificasse né Guizão e o Guizade a equipe da Team One teria necessidade de vencer então você começa a mexer na matemática pra vocês na hora que a EA venceu por 8x5 que era uma coisa meio que inesperada tira 3 saúde rounds do nada do nada da 5x2 você fala já foi já foi não tem mais o que fazer 5x3 5x4 tanto faz já foi então já tinha ido mesmo então tava tranquilo pra eles tecnicamente pra Team One mas depois venceu por 8x5 volta a equipe da Team One ia ficar fora então se eles perdessem pra Redken eles estariam fora como é que ficou aí vocês se motivaram mais eu sei que o resultado não importa tanto mas vocês se motivaram mais como é que foi cara foi foi tão engraçado porque a gente tava falando do Zuban e tal mano eu e o Juan tem que jogar com o que a gente sabe fronteira e o que a gente conheceu aí a EA começou a virar o jogo a EA vai ganhar o jogo se a gente perder a gente tá fora aí foi 8x5 aí eu falei mano ganhar o ganhar já entrei errando o ban errando o marçal das costas aí a EA ganha foi fodeu se nós perdermos esse jogo aqui acabou pra mim mas vocês sentiram a pressão ali porque com certeza teve um relaxamento natural quando vocês viram 5x2 você falou já foi não muda absolutamente nada a gente só vai pra uma partida que é amistosa famoso amistoso não é mudar absolutamente nada e do nada vocês começaram a ver a EA voltando conseguiu vencer vocês sentiram a pressão muito grande ou vocês já contavam que a partida ia ser assim de qualquer jeito não importava o resultado anterior vocês iam pra vencer mesmo então a gente entrou com a cabeça de vencer a gente não queria empate não queria que a gente nem fez as contas pra saber do resultado o quanto tinha que ser pra gente ter que poder perder e tal então a gente foi com a cabeça pra ganhar acho que a pressão é sempre porque é jogo de classificação mas acho que nada mais que isso é que faz muita diferença nessa hora por causa de um jogo ou você vai disputar lá no presencial os playoffs ou você vai jogar o relegante pra não cair é uma diferença tão discrepante não existe aquela zona de conforto que você fala acabou essa temporada de boa muito pelo contrário você vai jogar se você jogar mal você vai colocar é isso aí então vamos abrir o próximo tempo eu só ia comentar um negócio que vocês estavam lá ontem eu não estava infelizmente mas se tem alguma influência você acha da motivação da EA foi sonora foi evidente a motivação da EA ontem jogando no primeiro round eu vi o Iona vibrando de uma maneira que a gente não via os jogadores vibrando há muito tempo sim é isso que eu estou falando você acha que isso é algo pessoal é algo de momento porque queria classificação você acha que isso influencia a gente fala que jogadores que quando eles são muito ligados a esse lado emocional emotivo é uma vantagem e uma desvantagem quando tudo começa a ir bem essa hype ajuda a tudo dar certo mas se por acaso você começa a perder todo mundo fica quieto cada um na sua isso acaba prejudicando você acha que isso teve uma influência também e você acha que é pessoal ou você acha que é só pela vaga mesmo cara o Iona sempre foi assim ele sempre gritou muito sempre tentou te lutar muito o adversário e no presencial eu acho que isso faz a diferença o jogo psicológico é muito interessante vocês tem essa oportunidade que os jogadores estão lá todo final de semana então esse jogo esse mind game de gritar de tentar desestabilizar os oponentes realmente vale a pena você ganha um round a gente sempre fala não pode rolar trash talk mas gritar motivar você vibrar é uma essência de quem joga na LAN e até rola o trash talk não rola você não segura tal acontece mas acho que ali foi um jogo muito disputado e o Iona estava estava um fire gritou tiltou fez o que tinha que fazer para se classificar eu acho que ele fez a lição de casa e ali que às vezes talvez ali que de tendo tentando se manter o máximo profissional possível tentando mostrar o jogo quieto e tal acho que isso pode ter atrapalhado acho que se eles se desbancam como os jogadores que são de verdade grita e joga como tem que jogar aí ela não aguenta mas sei lá acho que é jogo é jogo não tem como a gente tirar exatamente aquele time vai vencer aquele time vai perder teoricamente a Liquid ia vencer sim sim teoricamente é a Liquid que ia ganhar então tipo todo mundo que apostou na Liquid quebrou a cara mas eu também estava achando que a Liquid ia dar uma uma sarrafa e agora para aquela perguntinha mais apimentada para vocês já que vocês se classificaram era melhor ter EA ou a Liquid nos playoffs lá na escalada porque é o primeiro jogo ou ia ser Team One contra a Liquid se continuassem os quatro mas agora o primeiro jogo é EA contra Team One e aí? a gente até brinca que a gente não ganha da EA então é melhor ter sido a Liquid mas mas qualquer um dos dois a gente vai jogar da mesma forma vai estudar o adversário e vai para ganhar eu acho que as chances contra os dois são as mesmas então tem diferença um time para o outro E você acha que passaram as quatro equipes mais fortes do campeonato? É do campeonato sim a EA se mostrou mais forte do que a Liquid nesse campeonato e provou isso Sua análise seu trabalho como analista vamos lá agora você foi contratado como analista aqui para a Ubisoft bem-vindo ao cargo Relegation Relegation Primeiro você gosta desse formato escalada e Relegation que a gente apelidou carinhosamente de rapel já que é uma escalada reversa Cara eu achei bom achei o formato bom é a primeira vez que a gente vai ter então acho que para me falar se realmente é bom ou não a gente tem que esperar ele se concluir mas eu acredito que vai ser bom eu acredito que vai ser o melhor formato do brasileirão até agora eu só não gostei da M1 mas é é que senão eu acho que ficaria muito longo também muito complicado para todos os dias mas a gente acha pelo menos eu converso bastante com o Kep aqui nos bastidores e o que é legal desse formato escalada é porque você luta até o final por alguma coisa não é mais estou em primeira vou pegar o quarto estou em segundo vou pegar o terceiro não tem tanta vantagem assim não, está em primeiro se você conseguir ficar como foi o jogo da semana passada retrasada na verdade da Phase da Black Dragons agora atualmente Nip enfim todo mundo é porque valia já a grande final e a mesma coisa lá embaixo se você está em quinto você tem três chances de se livrar do rebaixamento se você está em último só tem um joguinho então acaba agregando bastante para quem está assistindo também é muito mais bacana porque não é só um jogo mais só que eu queria perguntar para você você vê algum time muito mais abaixo dos outros ali nessa parte da Relegation ou você vê algum time muito mais acima por exemplo para falar agora a Liquid está acima dos outros então eu não vejo eles caindo tem alguma dessas análises ou não vale tudo cara eu tenho eu acho que eu vou falar pelo que eu vi no campeonato esquecendo Pro League esquecendo jogos a Bootcamp teve uma vitória em cima da Liquid mas eu ainda acredito que a Liquid teve muito muito erro naquela partida não tirando mérito da Bootcamp jogou muito bem aquela partida dominou o consulado mas eu vi muito erro por parte da Liquid acho que quando o jogo acontece a vitória muito erro o time que venceu tem que ficar esperto porque ele sabe que ele jogou em cima dos erros do adversário e que o adversário não é só aquele placar então eu acho que a Liga é o mais forte da Liquid e o time que pode bater de frente com eles é a BRK e o mais fraco na minha opinião que se mostrou no campeonato foi a Bootcamp 3 pontos 17 de saldo se não me engano acho que é uma situação muito complicada e pra jogar de frente com a IE que foi o time que ganhou deles vai ser difícil com a IE não com a Red desculpa sim eu acho que é lindo na minha opinião vai ser a mesma ordem que ficou vai ser a ordem do Brasileirão acho que a Liquid ganha da Immortals Immortals ganha da Red e a Red joga com o PK é interessante lembra todos que no Brasileirão ainda atuam como as antigas organizações até o final então a gente vai ter o campeonato no Rio de Janeiro ter a equipe da IE que ainda vai estar como a tag da IE a Black Dragons também ainda como BD então só depois disso da próxima season do Brasileirão de Rainbow Six sim que eles entram com as novas organizações por outra partida a Pro League que tá aí começando eles já vão atuar com as novas orgs então vai dar aquele realmente aquele aquela confusão na mente das pessoas que acompanham mas não se perde até pra mim eu falei nem eu também tava falando eu falei BRK depois falei morto então tipo aí pra não confundir o Brasileirão continua da maneira que tá a bootcamp a bootcamp não perdão a equipe da BRK ainda continua como BRK então vai até o final beleza? pergunta polêmica né vamos ver sua opinião a respeito disso o Guga Luiz mandou o seguinte pergunta pro Guizord o que ele acha sobre a vaga ser da org e não da line é é é uma pergunta polêmica já teve discussão no Twitter aí e tal eu já até conversei pra rapaziada da Timã a D&M e tudo mais da administração na minha opinião eu não acho que que é bom o cenário agora se bem que estão entrando orgs novas então eu fico muito em cima do muro essa questão se eu apoio se eu não apoio mas é porque a gente tem organizações que entraram aí fizeram um papel muito ruim alguns jogadores passaram problemas procurados por causa disso e talvez se já tivesse nesse formato da organização ter a vaga seria uma situação muito difícil porque a organização que fez o que fez estaria com a vaga entendeu? então tipo acho que o cenário tem que se manter o mais profissional possível pra depois passar isso acontecer só explicando pras pessoas também o contraponto eu não tenho opinião formada eu acho que depende muito de caso do mesmo jeito que a gente tem organizações que não são tão boas existem jogadores que não são tão profissionais não falando do Rainbow Six especificamente mas no mundo completo então imagina também uma organização chega, paga o salário tá tudo em dia faz tudo certinho e depois de 2, 3 meses a Line resolve sair daquela organização a organização que investiu botou tempo botou tudo fica sem a vaga também então não existe só um lado que pode ter a razão a vantagem por isso que é muito complexa essa discussão você tem alguma opinião Capão? não cara eu acho que como você colocou pelo menos no mundo do Rainbow Six não mas o mundo que a gente vem que é do Counter Strike existe muito disso da organização investir e acabar perdendo jogadores por uma oferta de 50 reais a mais de salário então fica esse contraponto que nem sempre somente usou você fala nossa coitadinhos dos jogadores só que não é bem assim não se você analisar o contexto tem muito jogador aí que realmente acaba pulando de org em org por causa de pouca coisa não que assim sejam as condições ideais que a organização apresenta mas o Rainbow Six felizmente cara a gente tem aí um suporte muito bom tem agora a Ubisoft fazer um trabalho por trás disso também acho que você vê pelas organizações presentes no cenário hoje em dia você vê a Team One a organização que vocês estão cara eu considero pra caramba o Cacavel um cara gente finista um cara super competente manter a org também aqui no Rainbow Six fora as organizações internacionais que chegaram então se você vê isso você fala nossa que absurdo realmente e está acabando o espaço para amadorismo esse tipo de amadorismo não mas é por isso que a gente torce o profissionalismo para todos os lados e todo mundo se saia bem agora uma pergunta do Gustavo Sastre pergunta para o Hugo se você acha que as meninas da Team Fonte tem chance de se classificar na série B do Brasileirão e possivelmente sobre o papel de vocês só eu vou emendar uma pergunta na sua tá bom o que você acha da série B do Brasileirão também cara emenda essa minha pergunta junto com essa que o Guizão fez e responde o Gal cara chance que é um tem eu acho que não tem essa de as meninas montaram um time e tal é é nítido e o que acontece é que um time acabou de se formar ele vai ter dificuldades ele acabou de se montar é um time que as meninas montaram agora tal elas entraram agora na Team Fonte vai fazer na verdade vão disputar um campeonato em primeira mão que elas vão disputar a primeira vez que elas montaram um campeonato que vale presencial e tal e isso às vezes pega pressão é o time às vezes não tá entrosado não sei mas eu acho que nunca envolve muito essa parte do feminino masculino é mais se elas treinarem se elas tiverem é treinos com o pessoal que é da Pro League com times que são da Challenger elas só tendem a evoluir não tem porque elas vão conseguir não tem chance muita chance e o que você achou da oficial entrada da Série B eu achei bom eu acho que foi uma ideia muito boa porque antes os times que estavam na Pro League já iam direto para o Brasileirão agora são dois campeonatos distintos então tipo rola a PL de um lado rola o Brasileirão do outro tem a Série B do Brasileirão então você tem que se preocupar em não cair do Brasileirão eu acho que isso é interessante e faz com que elas dêem a vida e todo mundo dê a vida e sabe o que é legal também pelo menos na minha análise você tem dois campeonatos diferentes funcionando como incubadora você colocar os times para aprender a serem profissionais evoluírem e se conseguirem chegar numa elite vai ser uma elite muito boa porque é muito complicado quando você tem um campeonato de elite só que a Série Abaixo não está preparada então quando você tem um rebaixamento você vai ter uma discrepância muito grande entre quem caiu que era bom mas quem está subindo que não tem experiência ainda para jogar então vai ter uma season lá que vai entrar e só vai tomar paulada vai precisar aprender assim para tentar uma evolução quando você agora tem uma duas séries de preparação como a Challenge contra a Série Brasileirão e quando chegar vai estar apto bater de frente não mas pelo menos tentar bater de frente contra as grandes a gente falou isso também quando teve o rebaixamento da Red Canis na Pro League eu falei assim a gente falou a próxima season dura seis meses se a Red Canis cair também no Brasileirão que é uma das possibilidades porque estavam lá embaixo na parte da tabela eles ficariam praticamente seis meses sem aparecer para o mundo de novo sim iam perder todo o espaço que eles conseguiram iam ficar nesse ato e seis meses é muita coisa não é muita coisa hoje em dia hoje em dia hoje em dia seis meses você passar seis meses fora do holofote sendo que essa parte da Challenge ele não tem transmissão e não tem exibição ao público é difícil de você manter os seus seguidores informados você vai mais trabalhar na base do Twitter do que transmissão você vai acabar falando mais o que aconteceu pelo Twitter eu acho que para qualquer um é prejudicial a queda tanto no campeonato quanto o outro só um campeonato você ter a queda já é só no Brasileirão só na PL já é algo muito ruim mas tem que lutar para se manter os dois eu acho que por isso que esse formato é interessante não tem zona de conforto você só focar na PL porque daí você não cai do Brasileirão não agora você foca nos dois porque senão você cai de uma do outro acho isso muito interessante e agora a pergunta aqui do Nicolas Moreira muito obrigado pela pergunta o Gizard foi muito difícil para você mudar de entry fragger da Nox para um suporte na Team One? é uma coisa boa e difícil eu não diria que foi difícil se a gente está com jogador profissional a gente tem que saber jogar qualquer coisa mas é uma adaptação chata primeiro qual a razão qual a razão da mudança? na Nox eu fazia o papel junto com o Sexy que aí ele saiu na verdade eu fazia o Sexy e o Cyber e eu estava ali no meio aí o Cyber saiu eu joguei junto com o Sexy com o entry depois o Sexy saiu aí ficou só eu de entry que foi com o leap se não me engano depois eu saí e vim para cá nesse time já tinham os entry fraggers que eram Blacks e o Yon e eles faziam esse papel na minha opinião muito melhor do que eu e eu achei melhor que eu fizesse o suporte para eles então passei para o board na verdade quando eu entrei eu comecei como entry aqui eu jogava ao lado do Blacks e o Yon fazia os bonecos de bomba e tal só que aí a gente preferiu mudar adaptar o Yon ou colocar ele para em que é o que ele já fazia e eu passei para o suporte e a mudança acho que dificuldade acontece em qualquer coisa em qualquer mudança que a gente tem enquanto já agora já me adaptei já e aí uma evolução também natural do jogador né você aprendendo a fazer mais funções jogar com mais operadores você tem a evolução sua e aí depois só Deus sabe onde você pode aprender fora que você sabendo fazer várias funções você aprende a counterar várias funções também né porque você entende a mente do adversário como está funcionando para segurar por ali e agora só lembrando então atingimos aquela marca de mais duas perguntinhas e aí a gente vai encerrar o programa e mande as suas perguntas já vi aqui uma boa de novo do Nicolas Moreira e depois o Kep vai selecionar a segunda pergunta quem faz as táticas da equipe da Team One na época que nós não tínhamos coach às vezes eu às vezes eu e o GD às vezes o Pânico às vezes o Black depende de muito dependia muito tipo a gente não tinha alguém que fazia as táticas fixas sabe tipo às vezes a gente montava no meio do treino tenta fazer isso isso e isso aí a gente pô isso aqui deu errado fazia um tático adaptava toda aquela tática depois voltava com ela pronta mas agora a gente já está com coach mas ninguém ajuda ninguém palpita e tudo ele cuida de tudo sozinho ou estão não ele chega com uma tática ele chega com uma tática pronta a gente vê o que a gente concorda ou não concorda tira um reforço daqui porque eu não gostei tira um espelho negro daqui porque é fácil tirar e aí depois que termina de adaptar tudo com a opinião de todo mundo a gente leva para o prático aí no prático a gente vai ver se realmente a tática funciona ou não você começa a dar muito ruim com a tática e não tem como tem que descartar e tentar arrumar outra isso aí agora última pergunta e aquela pergunta singela eu vou perguntar aqui o Vini Feize mandou para a gente qual o time mais difícil mas eu vou emendar também uma pergunta e qual o jogador que você fala aquele na trocação esse cara é embaçado o time mais difícil eu acho que na minha visão de se jogar contra é a NIP a BD e liquid não BD ou NIP é BD barra NIP então tipo eu acho que eles acho que para o nosso estilo de jogo foi até agora o mais difícil de se jogar contra não que seja o melhor time ou o mais chato mas para o nosso estilo de jogo foi o que a gente menos conseguiu ler e se adaptar em cima então é o que eu acho na trocação o cara que acho que não tem como é o Nesk o Nesk é o famoso se está inspirado só corre dele e tenta pegar de lado porque de frente é difícil se o cara estiver no dia dele você não troca é difícil já era meio que esperado a gente tem normalmente dois, três nomes ali que a gente espera essa resposta a gente tenta jogar isso aí para pensar um diferente tem vários jogadores que você se eles estiverem um dia muito bom você passa muita fome mas eu acho que isso vai depender também da tática do seu time se o time souber adaptar para travar aquele jogador sabendo que a entrada dele é forte você consegue travar ele menos se ele estiver que nem no dia tem a peito aí não dá aí não dá quando está inspirado aí fica difícil mesmo então muito obrigado pessoal um abraço aí para o Zé que está no chat e também vamos encerrando mas antes do encerramento palavras suas o Guizor de agradecimentos fãs mensagem para a família e abençoe para a Xuxa o que você quiser o momento é seu eu queria agradecer o pessoal da a torcida da X1 o pessoal que está com a gente torcendo no chat o pessoal que está xingando também porque às vezes a crítica é interessante dá para a gente absorver e para quem gosta continuar acompanhando o nosso trabalho e a gente só tende a evoluir o brasileirão lá é isso aí então obrigado ao Guizord obrigado Guizão obrigado ao Ubisoft mais uma vez e muito obrigado a você telespectador você que faz o programa com a gente a gente vai encerrando mais um programa nesse programa aqui tiramos a agradável companhia do Guizord muito prazer aí o Guizord mais uma vez de ter feito o programa com você beleza? Obrigado Capão obrigado Guizord obrigado vocês aí do chat semana que vem a gente está de volta com mais um Força Tarefa nos vemos lá valeu! Tarefa 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 Tarefa